e hoje eu vou mostrar para vocês como plantar rúcula a minha sementeira de rúcula aqui ó como que elas estão lindas ó preparei o canteiro aqui ó samiei a rúcula olha como elas estão lindas olha que maravilha e o mamão papaya aquele mamão maiorzão eu plantei aqui ó olha nasceu quase tudo ainda está germinando pode ver aqui embaixo aqui ó ó tá vendo tirei a semente do mamão e passei aqui para bandeja agora vou mostrar outra sementeira de rúcula aqui eu tenho mais uma mais uma sementeira de rúcula fiz a cama de fiz o canteirozinho ó eu vou mostrar para vocês como que eu fiz direitinho aqui ó para ela ficar maravilhosa acompanhe só como que eu fiz eu planei a terra e eu vou mostrar certinho calma aí agora veja que trabalho lindo maravilhoso que eu fiz eu fiz a eu fiz o canteirozinho aqui ó ó tá vendo tá vendo como que eu fiz aí samiei samiei a pimenta doce comprida pimenta malagueta a como que fala a berinjela plantei o repolho roxo o giló plantei pimenta chapéu de bispo cambuci e plantei pimenta de cheiro tá vendo a pimenta de cheiro também cambuci giló o repolho roxo berinjela pimenta malagueta pimenta doce comprida agora vocês vão ver como que eu fiz eu planei o canteirozinho aqui ó ó peguei aí eu fui ali peguei uma terra de compostagem com folhagem que que eu fiz coloquei na peneira e deu uma peneirada por cima de uma peneirada por cima igual eu fiz nas rúculas aqui ó tá vendo aí o que que acontece o substrato fica ele vira um substrato por cima aí fica fácil da da semente germinar entendeu da germinação acontecer eu peneirei passei a peneira na terra já jogando por cima ó a mesma coisa eu fiz numa mão ó tá vendo que coisa maravilhosa que dá certo e agora só esperar a mesma coisa eu fiz no alface agora dá uma olhada no alface que alface lindo que tá aqui ó acompanha aí vou mostrar pra vocês aqui ó que alface maravilhoso tá aqui ó ó gente ó tá vendo que alface a coloração do alface como que tá linda aqui ó ó vocês vão ver aqui ó vocês vão ver aqui ó você peneira a terra você pode peneirar ou por cima ou você pode depois fazer um monte peneirar fora da do canteiro e jogar com a mão também funciona dá uma olhada aqui ó dá uma olhada aqui ó dá uma olhada aqui ó como que o alface tá lindo aqui ó maravilhoso ó tá vendo e aqui aqui eu fiz no alho poró ó joguei a a grama por cima ó tá vendo olha como o alho poró ele tá ficando bonito ó verdinho ó tá vendo que maravilha e aqui eu também coloquei compostagem na berinjela ó tá vendo e olha a berinjela como que elas já estão dando um flor aqui ó ó a berinjela olha a coloração dessa berinjela aqui ó tá vendo com ela já tá carregando ó aqui ó ela já tá dando bastante broto ó tá vendo aqui o giló o giló a mesma coisa ó o giló ele já tá já tá dando flor ó ó e é isso daí fui